Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josie Luísa e seja muito bem-vindos ao canal! Hoje nós vamos fazer a minha finalização atualizada. O cabelo está em processo, né gente? Então cada época eu tenho finalizado de um jeito que tem sido melhor pra ele. Como estamos no projeto Sansão, né? Então eu tô fazendo o máximo, tô tendo o máximo de cuidado com o meu cabelo. Então eu vou começar aplicando esse óleo, tá? Eu já vou mostrando o produto agora, porque depois eu só vou fazendo, tá? Vai ser mais correria. Vou usar esse óleo, em seguida esse creme, tá? Que é o da Beleza Natural e do Nutrição. E vou usar esse gel. Que é o gel, é, gel e gel, tá? Vou usar esses três produtinhos na minha finalização. É, tô gostando muito de dividir o cabelo assim, já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá? Então eu geralmente faço um coquezinho, tá? Deixo ele todo em coque pra mim poder enxergar melhor. E eu vou fazer isso e já volto. Mas antes disso, quero mostrar pra vocês que eu também vou usar essa escova aqui, tá? Que tá ficando legal a finalização com ela. E vou burrifar a água, porque meu cabelo já está seco, tá? Bom, então bora lá a nossa finalização. Eu vou passar um pouco da água, né? Ele tá um pouquinho úmido ainda, tá? Mas eu percebi que com esse creme, eu preciso estar com meu cabelo bem molhadinho. Senão o resultado não fica muito legal. Agora eu vou pro óleo. Eu não vou ficar falando não, tá? Só nesse primeiro aqui. Vou pro óleo. Meu cabelo embaraça muito rápido. Então eu desembaracei já, né? Quando eu lavei e tal. Mas agora eu já tô sentindo um pouquinho embaraçada. Mas não é a mesma coisa, né? Agora eu vou pro creme. Eu vou pro creme. Gente, na primeira parte eu coloquei água. Na segunda eu já não coloquei água. Porque esse gel é bem líquido. Então na primeira parte eu cheguei e tive que secar um pouquinho. Porque ele, quando em contato com o cabelo, ele fica bem água. Então eu não vou usar mais o spray, tá? Vou finalizar aqui só com o gel mesmo. A parte líquida vai ser o gel. Então eu vou pro creme. Bom, gente. Essa parte aqui, ela é toda diferentona, né? Não só ela. Eu vejo algumas aqui também que são bem diferentes do restante do cabelo. Então essa aqui, eu preciso caprichar um pouquinho mais nela. Então eu vou colocar um pouquinho mais de creme. E aí eu vou ter que passar o dedo mais vezes. Eu tô finalizando por mechas grandes, tá? Aqui do lado também eu finalizei com mechas grandes. Por causa do tempo também. Tô com o tempinho um pouquinho corrido. Então não dá pra mim ficar muito presa em uma só, tá? Ou melhor, não dá pra mim ficar presa de pedacinho em pedacinho. Bom, gente. Eu vou dar só uma caprichada aqui nesse lado também. A parte de trás funciona muito bem daquela forma, mas essa aqui eu tenho que passar mais vezes os dedos, sabe? É um pouquinho diferente, né? A gente vai conhecer no cabelo. Bom, o que que eu preciso fazer agora? Ativar, né? Então eu vou ativar como? Apertando. Apertando todo o cabelo. Minha mão tá suja, não vou colocar mais creme. Eu vou apertando... Olha o barulhinho do líquido. Vou apertando ele pra poder dar uma definição melhor, tá? Esse creme não é um creme que super deixa o meu cabelo mega definidinho, sabe? Ele não deixa. Mas aí na mistura com gel dá um resultado melhor. Meu cabelo tá bem leve, bem leve. Então eu dou aquela amassadinha nele todo. E depois disso, gente, eu vou balançar a cabeça. Incrível como balançar dá uma diferença no resultado final do cabelo. Eu tenho deixado um pouquinho mais pro lado, mas às vezes quando ele seca dá uma misturadinha. Mas eu tento finalizar ele pro lado, tá? Que eu acho que fica melhor pra mim do que no meio. Bom, agora eu vou colocar a toalha aqui na frente do rosto e vou dar aquela balançada onde eu sujo tudo. Mas o resultado final compensa. Mas pelo resultado final compensa fazer essa laminha, né? Então, bora lá. Encaixa a toalha aqui, ó. E bora lá. Lado pros lados. Ai, gente, é tão gostoso balançar assim. E agora pra frente e pra trás. Um pouquinho mais pros lados. Uh! Acabei. Olha a diferença que dá. Gente, eu adoro fazer isso. O problema é que suja tudo, né? Depois a gente tem que sair limpando tudo. Então, agora eu vou esperar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou lá em casa. Vou almoçar. Vou gravar outro vídeo. E depois eu volto aqui, tá? Com o resultado final da finalização de hoje. Gente, eu tô... Eu tô num momento, assim, de amor pelo meu cabelo. Eu tô amando o meu cabelo. Tem seus perrengues? Tem. Tem. Eu já falo em vários vídeos aqui. Mas eu tô amando o meu cabelo natural. Bom, gente, voltei aqui. Vocês viram que eu sequei um pouquinho com o secador. Eu não tô usando mais o difusor. Ele deixa meu cabelo com muito frizz. Fica bem esquisito. Então, eu tô fazendo só assim, com um pouquinho do jato, tá? É um jato morno. Não é um jato quentão. E também não é um jato frio. Ele ainda tá molhadinho, tá? Mas deu aquela secadinha superficial aqui. Vocês veem que já dá uma diferencinha, né? Porque deu uma secadinha. Mas ainda tá um pouquinho molhado, tá? Mas é porque iria demorar muito se eu deixasse secar naturalmente. Já são quase seis horas da noite. Então, eu não tô com tempo pra deixar ele secar naturalmente. Por isso que eu joguei o jato. E esse gel aqui que eu usei, gel e gel, ele tem proteção térmica, tá? Então, dá pra mim usar um secador. Então, você tem que ficar muito atento aí no creme que você usa, gel, se tem proteção térmica ou não. Tá bom? Então, foi essa finalização que eu tô fazendo. Estou amando, tá? Ela dura, tipo assim, o meu cabelo amanhã eu ainda consigo usar ele solto, tá? Aí, já no segundo dia eu preciso fazer afropuff. Já não consigo usar ele solto. Já começa a desenformar um pouquinho e já não fica tão legal. Mas eu consigo manter o meu cabelo, mesmo no afropuff, ainda um pouquinho enrolado. Assim, uns dois a três dias, tá? Se eu não tiver como lavar, eu ainda consigo segurar uns três dias ali no afropuff, tá? Primeiro dia é hoje, aí o segundo dia eu ainda consigo usar solto, se eu quiser. Aí, no terceiro dia eu já uso o afropuff e no quarto o afropuff. Se, por acaso, no quarto dia, à noite, no caso, né, eu não conseguir lavar, eu ainda consigo usar, assim, no quinto dia. Aconteceu isso comigo essa semana, tá? Então, eu ainda consigo usar no quinto dia. Então, eu tô achando maravilhoso. Porque, às vezes, a correria do trabalho não dá tempo pra lavar, às vezes o tempo tá muito frio. E aí, o cabelo crespo pra lavar, você precisa dar uma hidratação nele, né? É, você até consegue lavar e condicionar só, só que ele não fica tão legal, tá? Então, consigo fazer ele durar aí até o quinto dia, que no caso seria o quarto, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa finalização. O cabelo vai crescendo, vai mudando, né? Então, a gente vai tendo que se adaptar a ele. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nadinha. Nós iniciamos o Projeto Sansão agora em agosto. Então, vai ser agosto, setembro e outubro. Três meses de Projeto Sansão, de cuidar os capilares, tendo toda a paciência, tá? A gente conversou bastante aí no vídeo do Projeto Sansão, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui com a gente, faça o Projeto Sansão também. Assista outros vídeos, que tem vídeos muito bacanas aqui nesse canal. Beijo enorme, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por assistir o vídeo mais uma vez. Muito obrigada por me permitir entrar na tua casa, no seu trabalho, entrar um pouquinho aí na sua vida e conversar um pouco com você. Tá bom, gente? Obrigadão, fica com Deus e até um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho